Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos nacionais, mas eu quero trazer também alguns assuntos aqui do estado do Piauí. Vamos começar pelo caso do Henrique Constantino. Henrique Constantino, empresário da Gol, que é filho do Danê Constantino, é uma família que entrou aí no noticiário nacional, no governo Lula, e que se manteve no período daquela prosperidade econômica do país. Tem alguma coisa de competência, mas também tem alguma coisa de sabedoria, né? Essas coisas aí que aconteceram nesses governos do PT. Vamos falar também sobre a soltura do Michel Temer, que nós falamos sobre a prisão. É claro que nós vamos falar sobre a soltura. E eu queria dar um alô sobre essa história do Zé Disseu permanecer solto. Nós já estamos terminando o mês de maio. Eu havia preconizado para maio a prisão do Disseu, né? Não é preconizado, não é adivinhar, não é adivinhação. Claro que eu não só adivinho. Eu digo preconizar por conta dos prazos judiciais. Agora, o que acontece nos bastidores da política, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, aí não. Aí era preciso sim ser adivinho. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações, tá bom? Eu queria também dizer para vocês que realmente é muito bom começar o dia, começar ouvindo uma música como ancorado do meu querido Vavá Ribeiro, para quem eu manda um abraço especial, que é um dos melhores músicos, um dos melhores compositores. Não é do Piauí, não. Não é do Nordeste, não. É do Brasil. Grande Vavá Ribeiro. Olha, pessoal, essa história do Henrique Constantino é uma história que nos cheira muito mal, como tudo que vem daquele governo do PT. Não nos cheira mal essa conversa de que o Henrique Constantino está trazendo aí uma delação premiada. Ele está envolvendo o MDB, está envolvendo de novo o Michel Temer e está envolvendo agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É claro que o Rodrigo Maia é uma pessoinha sem qualquer qualificação. A gente está vendo aí o comportamento que ele vem mantendo no tocante à reforma da Previdência, no tocante ao pacote anticrime. A gente sabia o tempo todo. Ele é um adulante de presidentes e é uma pessoa que se comporta como ele vem fazendo agora, quando os presidentes não querem ser bajulados, como é o caso do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro quer que o país avance, quer que o país dê certo, quer que a reforma aconteça. E o que é que ele vem dizendo? Que existem outras coisas mais importantes. Mas quais são essas coisas? Por que é que ele não enumera quais são as coisas mais importantes que existem no momento agora, a curto ou médio prazo, do que, por exemplo, a reforma da Previdência, que vai começar a recuperar os empregos que o PT jogou para a estratosfera, por exemplo. São quase 15 milhões de desempregados no Brasil. Brasil. Eu sei que as pessoas não estão nem aí pra nada. A gente entra lá nos trend topics. O pessoal tá querendo saber de outros assuntos. Eu fiz uma pesquisa, vi lá, que faleceu nos Estados Unidos, o Tim Conway. Tim Conway é o cara que dublava a voz do Bob Esponja lá nos Estados Unidos. Ele também fez uma série, muitos anos, o Carol Burnett Show, lá nos Estados Unidos. Está no trend topics do mundo. O permaneceu durante a noite, né? Agora, de terça pra quarta, hoje é 15 de maio. Esse é o tema mais procurado. O tema mais procurado é uma paralisação nacional da educação, porque segundo esse pessoal que tá tentando, da esquerda, os sindicatos que controlam isso aí, suposto movimento, o governo federal anunciou cortes para a educação. Mas a Dilma, aquela Dilmona, cortou 10 bi da educação. E esse pessoal não fez nada de paralisação, não fez nada, ficaram tudo calados. Estavam mamando nas tetas do governo do PT. Caladinhos ficaram, estavam e ficaram. E ele, Rodrigo Maia, não diz quais são as coisas emergenciais que o Brasil tem. Talvez recuperar a educação. Talvez aumentar os recursos para a educação ou garantir verbas para a educação, de modo que não se precise fazer anúncios desse tipo ou adotar medidas como essa, cortar verbas para a educação superior, de modo que se possa garantir recursos para o ensino fundamental e formar pessoas melhor preparadas para o futuro do Brasil. Pessoas, inclusive, que possam rivalizar com esse incompetente do presidente da Câmara, muitos deles que se elegem comprando votos. Talvez seja o caso dele aí. Tá na delação lá do Henrique Constantino. Filho do neném Constantino da Gol, que disse que tem até um apelido, poltrona, ou acomodação, sofá de acomodação, são os apelidos que ele estabelece para os delatados. Rodrigo Maia, Michel Temer e políticos do MDB. O MDB vai aparecer em tudo, né? O partido, rapaz. Esse partido é danado. Bom, o Temer foi solto. Já tá de novo em liberdade esse malandro. O velho malandro, né, rapaz? Velho malandro desviando dinheiro há mais de 30 anos da nação brasileira. Chegou a vice-presidente, deputado vários anos. Quase que não se reelegeria em 2006. Aí o Lula pegou com aquela dinheirama da Petrobras e de tantas outras organizações públicas do Brasil, botou esse mala na vice-presidência. Aí, quando foi em 2016, ele deu o golpe dentro do golpe, tirou a Dilma e ficou na presidência e chegou à presidência da república e pode, evidentemente, dar continuidade à sua carreira. É uma grande carreira do Temer. Todo mundo sabe que ele tem uma carreira internacional. Não é só brasileira. Vocês vão ver. Não vai aparecer mais coisas. Ele foi solto por um desses organismos superiores da justiça brasileira. Está novamente em liberdade o Michel Temer. Até quando ele ficará em liberdade? E quando é que sairá uma sentença que o manterá na cadeia por mais tempo do que realmente ele merece? Porque uma pessoa como essa, sinceramente, não é pela idade, não. Ele tem que ficar preso pelos crimes cometidos. E não é apenas ele, não. Os seus cúmplices, todos eles. Não adianta tentar dissociar PT do PMDB, do PP e de tantos outros partidecos brasileiros. Tem que fazer a reforma política também. Talvez seja essa a reforma a que esteja se referindo o Botafogo do Rodrigo Maia. Ele é o Botafogo da planilha de propinas da Odebrecht, como diz o nosso amigo José Neumann Pinto. Botafogo. Diz lá, né? Botafogo. A reforma política, se for enviada para o Congresso, será que ele colocaria na pauta? Como ele não coloca também o pacote anticrime, outras prioridades aparecerão. Bom, o Zé Dirceu deveria estar na cadeia, mas por um esquecimento a doutora Carmen Lúcia, que é a ministra Carmen Lúcia, ela esqueceu de colocar, né, ou de proferir o seu relato. Caiu lá para ela votar no sorteio. Está lá desde dezembro. O homem tem que voltar para a cadeia, mas aí a ministra esquece de mandar o homem para a cadeia. A ministra do Supremo Tribunal Federal. E olha que é um dos maiores vestais de dignidade do Supremo Tribunal Federal. Esse Dirceu fica complicado, né, porque aí a gente tem dificuldade de entender como é que funciona esse país, né. Porque a gente sabe que algumas pessoas tentam acertar, dentre elas o ministro Sérgio Moro, que inclusive renunciou à sua condição de juiz da Lava Jato. O presidente Bolsonaro tentando acertar. E muitos. Inclusive equipes. Mas aí chega e esbarra nas instituições. Como, por exemplo, o crime organizado que está encastelado na Câmara Federal há não se sabe quantos anos. O crime organizado encastelado nas Assembleias Legislativas e que foram deputados estaduais mais contemplados naquele voto estranhíssimo do Dias Toffoli. Cada vez mais estranho o Dias Toffoli. Algumas pessoas, a idade avança, a pessoa melhora. Bom, ele tinha votado contra, agora votou a favor. E aí os deputados podem fazer o que quiserem. Não poderão ser presos. A não ser se eles estuprarem alguém. Agora, suponhamos que um deputado estadual estupre alguém. Quem é que vai denunciar esse deputado, hein? Num estado, vamos dizer assim, como o Rio de Janeiro. Como o estado do Piauí, onde tem deputado estadual com 10 mandatos consecutivos. Não se renova a Assembleia desde o período provincial. É difícil, é difícil. Agora, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sininho e, claro, vamos pra frente porque o Piauí e o Brasil têm muita pressa pra seguir. Grande abraço, Tony Rodrigues, além da notícia.